Nos anos 80, houve um movimento chamado banho de floresta no Japão. Em português fica um nome diferente, porque é shirinko. Mas esse banho de floresta é a proposta de conectar as pessoas nessa imersão junto com as árvores para que elas conectassem com o eu superior. E isso traz calma, tranquilidade, traz uma vibração mental muito mais leve. É muito importante sair dessa loucura, né? Eu moro em São Paulo, na Selva de Pedras, uma grande megalópole. Então aqui o contato com o natural, ele fica bem esporádico. E o que eu quero apresentar para vocês é um mix de olhos essenciais. Vocês sabem que é uma grande paixão, eu uso diariamente no meu cuidado diário. Então a gente tem esse mix que é um lançamento chamado banho de floresta, né? É o Forest Bath Thing. E o que a gente pode utilizar para remeter aí essa conexão com esse eu superior pelas árvores, pelas plantas. Então nesse mix de olhos essenciais a gente tem vários olhos. Eu vou ler para vocês, tá bom? É o limão siciliano, patchouli, champaca branca, abeto siberiano, cardamomo, cipreste, rinoque, lavandim, citrus paradis, expressos lusitânia, gerânio e o citrus lemon. Então, quando a gente pode observar aqui pela composição química, falando até numa parte aí mais científica, a gente tem limoneno, alfapineno, beta-pineno. Então tudo isso traz aqui para a nossa conexão com o sistema límbico ao bem-estar, ao aterramento, a buscar a volta para a realidade. Sair da ansiedade, do estar ali no futuro e voltar-se aqui para esse único momento que existe, que é o agora. Eu super recomendo, você pode inalar uma gotinha aqui na palma da mão, fazer uma conchinha, esfregar suavemente uma mão na outra, fazer essa inalação maravilhosa. Eu amo passar óleo essencial nos cabelos, na nuca, amo, amo, amo. Então, você faz inalação consciente umas dez vezes, outra grande possibilidade, né, a gente sabe aí, né, tem cipreste, tem o lema, ou então pode fazer uma boa drenagem linfática, dá para fazer um tratamento aí também para ajudar nas celulites. Dá para fazer muita coisa, ó, tem gerânio para a saúde da mulher. Gente, os óleos essenciais são muito mais que um cheirinho, tenho certeza disso. Quem quiser saber mais, me chama, sempre um prazer falar sobre esse assunto. É um serviço que eu presto com muito, muito amor, é algo que eu realmente tenho diariamente na minha vida. E dei esse lançamento aqui, ó, é bem poderoso e nos traz aí esse sentimento, esse bem-estar, esse banho de floresta. Que para quem mora na cidade, pode ser conectado aí pelo aroma. Lembre-se que quando a gente pensa, a gente já está ativando no corpo. E aqui, a gente já pode ativar esse poder das nossas queridas plantas, tá bom? Fala aí comigo, deixa um recadinho para mim sempre, adoro, me ajuda muito. Deixem corações, deixem likes, isso tudo beneficia para que essa informação chegue para mais pessoas. E deixa um oi aí para mim, me conta se você usa os óleos essenciais, se você quer experimentar o xirinco, o banho de floresta. É só me mandar um recado, tá? Agradeço imensamente. Beijo no coração.